Olha essa menina, tá com cara de santa Enquanto ela é catinha, no baile vira piranha Mas ela adora, gosta quando tumultua Se a safada se bebe, vira uma puta Se a safada se bebe, vira uma puta E eu confesso, ela é uma delícia Ainda mais gostosa quando ela desce na pica Ai que sensação, tá legal Faz cara de safada e bate Bate, bate com a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Faz cara de safada e bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate com a bunda não Bate, bate, bate com a bunda não Bate com as caras de safado e bate com a bunda não Olha essa menina, tá com cara de santa Em casa ela é quietinha, no baile vira piranha Mas ela adora, gosta quando tumultuou Se a safada se bebe, vira uma puta sissã Se a safada se bebe, vira uma puta sissã E eu confesso, ela é uma delícia Ainda mais gostosa quando ela desce na pica Ai que sensação, tá legal Faz cara de safado e bate com a bunda não Bate com a bunda não Faz cara de safado e bate com a bunda não Bate com a bunda não Faz cara de safado e bate com a bunda não 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 Obrigado.